A gente falando sobre educação, que acaba estando relacionada também com a Covid-19, né? Porque desde o ano passado, as aulas presenciais estão suspensas aqui em Mato Grosso do Sul, inclusive em Três Lagoas, por conta desta pandemia. Mas agora o Governo do Estado já divulgou o calendário para o início do ano letivo 2021. As aulas presenciais na rede estadual estão previstas para começar agora no dia 1º de março. Mas essa é uma questão aí que divide muitas opiniões. E você, deixaria o seu filho voltar para a sala de aula em meio a essa pandemia? Em meio a essa situação da vacina que ainda não chegou? A repórter Carol Beguelina, ela foi às ruas da cidade e ouviu a opinião de alguns moradores. Carol? Conforme o calendário publicado ainda em dezembro de 2020, O retorno das aulas na rede estadual será no dia 1º de março de 2021. Antes disso, o mês de fevereiro será voltado para orientações e formações dos profissionais da rede. A partir do dia 4 de fevereiro, os profissionais da rede estadual darão início ao período já conhecido como jornada pedagógica. Durante o primeiro mês de atividades, antes dos retornos dos estudantes, Eles receberão orientações e participarão de formações 100% online por meio de diversas plataformas já utilizadas pela sede. De acordo com o planejamento da secretaria, o retorno dos estudantes nas salas de aula a partir do dia 1º de março Se dará de forma progressiva, evitando possíveis aglomerações, conforme disposto no protocolo de volta às aulas lançado no dia 23 de novembro de 2020. Mas e você? Levaria o seu filho de volta às aulas presenciais? Nós fomos às ruas conversar com os moradores em relação a esse assunto que ainda divide opiniões. Vamos conferir? A questão não é medo, né? A questão é que a gente vai ter que aprender a conviver com esse vírus e a gente não pode parar a vida, né? A vida tem que continuar. As prelocações têm que ser tomadas e continuar a vida normal, porque senão como é que vamos fazer, né? Na verdade eu tenho uma opinião bem diferente da da minha mãe, né? Eu tenho muito medo. Por quê? Por fato de ser criança, por falta de algumas crianças, não só pelos meus filhos, mas sim pelos filhos das outras pessoas, por terem algumas crianças que têm resistência baixa, outras crianças que já teve problemas de saúde. Então eu acho assim que, pra mim, eu acho que poderia esperar mais um pouco pra estar voltando, pra tomar as precauções necessárias. Por enquanto eu acho que tá bem recente ainda tudo, mas vamos ver o que eles vão decidirem, né? Então essas foram as opiniões dos moradores de Três Lagoas em relação às aulas presenciais em 2021. E você de casa, levaria o seu filho de volta às aulas presenciais? Lembrando que será tomado todo cuidado em relação às medidas de biossegurança, respeitando as regras da OMS. Eu volto aos estúdios. E você de casa, levaria o seu filho de volta às aulas presenciais?